Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Uma jovem de 13 anos está desaparecida desde a manhã desta quinta-feira, 13 de julho, na cidade de Camacuã. Segundo informações, a menina identificada como Jaini Patman Marques saiu de casa por volta das 10 horas, vestindo um casaco de lã roxo, um vestido preto estampado e uma bota cano curto com solado branco. Conforme a família, Jaini ainda levava uma mochila com roupas. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Camacuã, que está dando prosseguimento às investigações. Qualquer informação sobre o seu paradeiro pode ser informada à Polícia Civil, pelo número 197, e à Delegacia de Camacuã, pelo número 3671-4996.